Música Mulheres conversando na frente de casa no Cairo ou um engraxate trabalhando nas ruas da capital do Egito. Logo atrás, crianças brincando em uma praia e aqui um senhor e o melhor amigo dormindo tranquilamente em uma escada. Música São momentos que, para muitos, passariam despercebidos. Mas não para o pintor Felipe Salsano. Nas viagens pelo mundo, ele faz fotos do cotidiano e a partir daí retrata com os olhos de artista as cenas nas telas. Quando eu estou viajando, eu tiro muitas fotografias e a partir dessas fotografias eu crio montagens no computador que são extremamente longas e trabalhadas e complexas. A partir dessas montagens, eu crio composições para depois pintar e adicionar a minha interpretação por cima dessa composição que eu criei. Então, muitas vezes eu mudo o fundo de várias formas, tenho a figura central, às vezes eu mudo a mão da figura, o rosto, a posição, nuvens. Eu fotografo tudo e todos e aí crio composições. Essa daí é a minha inspiração. A expressividade nos retratos expostos na mostra se deve ao fato de que o artista cresceu descrevendo o mundo para a mãe cega. Isso se reflete nos quadros. Felipe pinta com olhos sobre tela desde os 10 anos de idade. Aos 19, se mudou para a Itália para estudar artes plásticas e vive lá desde então. Quem visitar a exposição também vai conhecer outras facetas do artista, como pintura com pastel, estudos anatômicos e réplicas de grandes pintores que o inspiram. Ele procura, a partir das conexões que ele estabelece com os pintores do passado, renascentistas, estabelecer uma linguagem contemporânea com a qual ele consiga se conectar conosco, que estamos aqui. Essa conexão é proposta também nas frases de grandes artistas, que ajudam o pintor a se conectar ainda mais com as obras que produz. E a exposição Reconexo traz uma novidade. Por meio dos QR Codes disponibilizados em 44 trabalhos expostos, o espectador poderá se conectar ao artista e visualizar o processo de produção dos trabalhos. A exposição fica aberta à visitação de segunda a sexta, das nove às dezenove até o dia 28 de outubro no Espaço Cultural do Superior Tribunal de Justiça.